Boa noite. Ele é reconhecido como um dos mais importantes romancistas da atualidade. Crítico feroz da nossa sociedade, acha que a arte não ajuda a mudar o mundo, mas sua literatura e seu pensamento político produzem ideias e reflexões contra o individualismo e a lógica do lucro. O Roda Viva entrevista esta noite o escritor português José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura de 1998. Para entrevistar José Saramago, nós convidamos Leila Perrone Moisés, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e crítica literária que já publicou vários trabalhos sobre ele. Ricardo Soares, jornalista e documentarista da TV Cultura. Haroldo Cerávolo Cereza, repórter do Caderno 2 do jornal Estado de São Paulo. Silvia Colombo, editora do Caderno Ilustrada do jornal Folha de São Paulo. Rinaldo Gama, editor executivo do Caderno de Literatura Brasileira do Instituto Moreira Sarnes. e Aurora Bernardini, professora de pós-graduação de Literatura Comparada da Universidade de São Paulo. O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E se você quiser participar do programa, pode usar o nosso telefone, que é 0 operadora 11 252 6525. Nosso fax é 0 operadora 11 3874 3454 e o endereço eletrônico do programa rodaviva.tvcultura.com.br. Boa noite, José Samanamá. Boa noite. Eu queria começar, sei que nós vamos falar aqui de várias dessas questões que já foram apresentadas no vídeo de abertura, vamos falar de Cuba, vamos falar provavelmente dos apatistas, da Oriente Médio, dos Estados Unidos, mas eu queria começar com uma frase que está no livro do senhor A Caverna, em que o senhor diz o seguinte, é bem verdade que nem a juventude sabe o que pode, nem a velhice pode o que sabe. Então eu queria saber, já que o senhor já está com 80 anos e portanto mais próximo da velhice do que da juventude. Perto dos 81 que dos 80. Dos 81. O que é que o senhor pode? O que é que uma pessoa aos 81 anos de idade, no mundo de hoje, pode? Bom, enfim, isso se fosse, se a resposta é que eu desse serviço para toda a gente, mas não, enfim, pode-se ter 80 anos e estar com capacidade de trabalho, com espírito de curiosidade, energia, pode-se ter 80 anos e não ter nada disto. No caso particular dessa frase, enfim, é um jogo simples, a juventude, digamos, nem sempre, ou não sabe o que pode e a velhice pode querer e pode não poder, no fundo. Digamos, no meu caso, eu creio que pelo menos até agora tenho podido tudo aquilo que tenho querido e nesse sentido sinto-me absolutamente privilegiado, porque tenho saúde, mantenho a minha capacidade de trabalho intacta e, realmente, enfim, assombra-me, porque não é normal. Agora, uma boa parte da... eu diria que de uma geração da qual o senhor é contemporâneo e que conviveu com as transformações que o mundo tem passado, achou que podia mais, não acha? Já acreditou, uma parte da geração acreditou que podia mais, que era possível transformar. Eu creio que todas as gerações que acreditam em alguma coisa sempre pensam que podiam ter tido mais, ou podiam ter obtido, ou podiam ter conquistado, ou podiam ter proporcionado a realização de coisas que quiseram, que sonharam, que desejaram. Sempre se fica aquém daquilo que se deseja. O que acontece é que pode vir depois uma geração que não quer nada. E creio que mais ou menos, não é que não haja exceções, é o que se passa com essa geração. Digamos, aquilo que podíamos chamar a geração mais ativa. Não quer nada porque não arrisca nada. Aceitou que o que é é... Não tem a ambição nem a utopia. Enfim, deixemos a utopia, não é? Quer dizer, eu não gosto nada de pôr a questão em termos de utopia realizável ou não. Se a utopia não é realizável, de maneira que o melhor é não pensar nisso. Além disso, é sempre qualquer coisa que está colocada num futuro distante. E aquilo que nós temos que fazer, se podemos fazer alguma coisa, é agora. Agora para que amanhã se note, não é? Portanto, enfim, deixemos a utopia. Agora, o que acontece é isto, é que o sistema que nos rege e que nos rege mundialmente conseguiu, de facto, reduzir-nos praticamente à impotência. Não é que não haja surtos de críticos, surtos de, diria mesmo, de rebelião, de um certo tipo de... Não é tanto rebelião, rebeldia, que se nota, em relação, digamos, à globalização e... Mas é tudo... Não quer dizer que seja desorganizado, não é disso que se trata, mas há um caráter espontâneo que, de facto, é uma virtude. Mas se não se organizam as vontades, evidentemente que o sistema vai permitir que as pessoas protestem, porque isso mesmo lhes dá a boa consciência. Mas se tudo isto começa a organizar-se, vamos assistir a, digamos, a uma repressão. Porque, digamos, o poder tem tudo... O poder político transformou-se em serventuário do poder económico. Eu, às vezes, digo que o Doutor Maré é um pouco, talvez, um pouco brutal que os governos se tornaram, nos comissários políticos, do poder económico. E é nessa situação em que estamos. Claro que isto levaria a um debate sobre o que é, efetivamente, isto a que chamamos democracia. Se realmente é uma democracia, eu acho que não. E são temas que não estão, enfim, que não estão em cima da mesa, que eu creio que estão mais ou menos na consciência das pessoas, de uma maneira difusa, vaga, mas que se não passam por uma discussão mundial sobre aquilo que está a acontecer no mundo, pois iremos não se sabe de onde, não se sabe porquê e, sobretudo, não se sabe para quê. Ou melhor, podemos saber. Quer dizer, enfim, sabemos para quê. Somos os carneiros que começarão por dar a lã e que acabarão por dar a carne. Silvia Colombo. De uns tempos para cá, se aumentou o seu grau de participação no debate político internacional. Ao mesmo tempo, os seus livros, pelo menos desde o ensaio sobre a cegueira, eles têm deixado de ser, pelo menos diretamente, ligados a questões históricas ou políticas. Há alguma contradição nisso? Não vejo nenhuma. Você está se tornando uma pessoa mais política, sua literatura menos política? Não, enfim, do seu ponto de vista, qual é a parte da literatura mais política e menos política? Ah, eu acho que toda aquela relacionada a questões históricas, né? Não, não creio. Não, não creio. Enfim, tal como eu entendo, evidentemente... Mas há uma guinada aí, a partir do ensaio... Há uma guinada. Enfim, há uma esquina. É chegar ao fim de uma rua e virar a um lado. Portanto, entra em outra rua. Mas são os meus últimos livros, são muito mais políticos do que tudo, quanto eu tinha escrito antes. Evidentemente, não vamos agora aqui considerar o que é que há de político para depois concluir daí se é melhor ou é pior que se não fosse. Não, não é isso. É que realmente, a partir do ensaio sobre a cegueira... Digamos, não é que a minha perspectiva tivesse mudado, porque eu não faço nada calculadamente. E não é dizer assim, agora cheguei aqui, tenho que mudar, tenho que inventar outra coisa qualquer, o que é que há de ser e já encontrei ou não encontrei. Não, tudo quanto acontece, tudo quanto tem acontecido no meu trabalho literário, acontece, eu diria, porque tem que acontecer. Nunca é o fruto ou o resultado de uma reflexão minha sobre a conveniência ou a necessidade de mudar para isto ou para aquilo. Os temas apresentam-se e acontece que, a partir do Evangelho Segundo de Jesus Cristo, quer dizer, o Evangelho Segundo de Jesus Cristo, de alguma maneira, fecha uma porta. Não tem que ver com o romance histórico, porque vamos lá ver, A Jogada de Pedra não é um romance histórico. Em História do Círculo de Lisboa, o que parece um romance histórico não é. É um romance, é uma reflexão sobre a verdade histórica, o que é completamente diferente. O mural do convento, sim, podia dizer-se que sim, mas levanta uma questão que é eterna, que é quando é que começa a história? Onde é que começa a história? Um romance como, por exemplo, O Andamor de Ricardo Reis é histórico, digamos, daqui a uns anos, provavelmente já é, mas quando foi escrito, digamos, não se pode dizer que fosse. Então, o que acontece a partir do Ensaio Segundo de Jesus Cristo é outro tipo de reflexão. Eu, enfim, tentei mais ou menos dar uma ideia do que é que eu queria dizer com isso, por aquilo que eu chamava a metáfora da estátua e da pedra, é que até o Evangelho Segundo de Jesus Cristo, eu estaria descrevendo a superfície de uma pedra, portanto, porque a estátua é a superfície da pedra. Não pensamos nisso, mas é somente a superfície da pedra. E que a partir do Ensaio sobre a cegueira, eu teria, tudo isto vai no condicional, eu teria passado, ou tentado passar para o interior da pedra, lá onde a pedra não sabe o que é a estátua. O que, se passamos isto para as pessoas que nós somos, digamos que a partir do Ensaio sobre a cegueira, eu tento saber o que é que está por detrás da superfície da estátua, que também somos, porque mostramos um exterior, e eu quero tentar ir mais, um pouco ir mais, um pouco mais longe, um pouco mais ao fundo. Bom, eu posso reconhecer que a explicação foi demasiado longa, mas talvez fosse necessária. Senhora Amargo, deixa eu te fazer, na sua preleção inicial, você falou da rebelião, da rebeldia, ou da ausência dela, e aí um dos textos mais contundentes e belos na época do atentado de 11 de setembro, circulou a internet afora, a imprensa mundial afora, foi um texto seu. Tomando como base o tertuliano do Homem Duplicado, você também acha que se contaria a história de trás para frente, a partir do episódio de 11 de setembro? Você seguiria o exemplo do seu personagem do Homem Duplicado? Não, eu não... E contaria a história de trás para frente, desse mundo globalizado a partir do 11 de setembro? Eu não começaria, enfim, pelo 11 de setembro, não há razão nenhuma para que eu comece pelo 11 de setembro, começaria a partir de hoje, e encontraria, numa certa altura, o 11 de setembro. Enfim, é uma ideia que não é nova, que não a inventei eu, e aliás seria estranho que depois de tanta história vivida ainda fosse descobrir que há uma maneira, talvez, de ensinar e de aprender história, é o contrário. Porque se nós começamos desde as origens, supondo que é daí que se começa, claro está, e vamos andando, é qualquer coisa que não traz qualquer espécie de novidade, porque nós estamos a estudar aquilo que já se sabe. E, por outro lado, há uma espécie de fatalidade, como se fosse algo inelutável, que faz com que, depois do acontecimento A, tenha de acontecer o acontecimento B, só porque a história registou isso. Mas se nós fizermos ao contrário, se andarmos do dia em que estamos para trás, ao contrário daquilo que se diz que o passado ajuda a entender o presente, se fizermos ao contrário, é o presente que ajuda a entender o passado. Vamos aprender mais. E vamos aprender melhor. E como essas coisas estão, enfim, estão muito vivas hoje, o primeiro esboço de domínio, de projeto de domínio mundial por parte dos Estados Unidos, acontece nos anos 20 do século passado. parece impossível. Depois da Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial veio, de alguma maneira, confirmar, na prática, a necessidade, e neste caso dupla, porque para os Estados Unidos essa necessidade tinha um caráter, e para a Europa essa necessidade tinha outro caráter. Para nós, para os europeus, só podíamos ser defendidos, ou não só, mas também, enfim, pelos Estados Unidos. E a partir daí, tudo quanto tem sucedido, vem, enfim, vem efetivamente nessa linha, quer dizer, domínio mundial, que não vai necessitar de soldados em toda a parte, em todo o caso, em todo o caso, praticamente se pode dizer que sim, só na Itália há mais de 80 bases americanas, mais de 80, e há uma pergunta que nós, que se pode fazer, ou duas, e que é, que é perguntar, quantos países têm bases militares nos Estados Unidos? Nenhum. Nenhum país tem bases militares nos Estados Unidos. Só os Estados Unidos. Só os Estados Unidos. E em quantos países não têm os Estados Unidos bases militares? São pouquíssimos. Isto mostra, quer dizer, não há nada mais, digamos, às vezes, perguntas muito simples ajudam a entender muito, enfim, muito melhor as coisas. Então, consideraríamos, andando, estudando para trás, iríamos, à luz dos factos de hoje, os factos de hoje, iluminariam, de uma maneira muito mais clara, o que aconteceu no passado. porque o que aconteceu no passado, para ser verdadeiramente entendido, necessita as suas consequências, e as consequências temos-las hoje. Portanto, o meu personagem de Tertuliano Máximo Alfonso tinha razão. E não? José Saramago, eu queria fazer uma pergunta, a começar, da criança. Eu sei que o senhor escreveu um livro, tem experiência em escrever livros para criança. O senhor escreveu um livro a maior flor do mundo. Eu não sei escrever livros para criança. Bom, mas escreveu. E, quer dizer, uma pergunta dividida em três partes. Quais seriam, no seu entender, os ingredientes, os procedimentos, de uma história para crianças? Segundo, o senhor se manifestou, se manifestou, em novembro de 2001, na Folha, com a seguinte frase, a criança deve ler livros que estão acima da sua compreensão imediata. Continua pensando nisso. Eu concordo plenamente com o senhor, mas eu pergunto, a partir de que idade a criança, se espera que a criança, então, leia livros que estariam acima da sua compreensão imediata? A partir de que idade? Porque nós temos aqui correntes pedagógicas que acham que o ensino, o aprendizado, ou a introdução à literatura por parte da criança deva ser algo gozoso. Então, seria, seria o fato do livro representar uma espécie de desafio algo de gozoso ou implicaria no esforço? Isso é importante. Eu sei que hoje o senhor participou de um encontro sobre educação, não é? E o senhor ouviu no começo desse nosso programa uma mensagem que informa que, infelizmente, os estudantes brasileiros tiveram uma nota ínfima no que se refere à interpretação de textos, à compreensão de textos. Então, essa questão é uma questão muito importante na educação brasileira, mesmo na universidade. Quer dizer, deve-se transmitir um conhecimento acessível em fatos de literatura ou deve-se dar, então, um texto que seja um pouco além dessa compreensão? Quais seriam as vantagens e quais seriam as desvantagens? Principalmente, tendo em vista essa corrente de que propõe a coisa gozosa, o aprendizado gozoso da literatura. como ensinar literatura na escola? Nós estamos aqui a falar de crianças como se elas fossem uma espécie de população à parte, que, de certa maneira, pode dizer-se que sim, que o é, mas nesse particular não o é. Quando eu digo que as crianças devem ler livros que estejam acima da sua compreensão, poderia dizer exatamente a mesma coisa dos adultos. E nós levamos o tempo a ler livros que estão acima da nossa compreensão e lemos-los exatamente porque estão acima da nossa compreensão. Mas é que nós deveríamos ser aprendidos a fazer com esforço e a criança ainda não aprendeu. O esforço é indispensável numa criança. O que é isso? O que é isso da leitura gozosa? Existe. Quer dizer, a leitura gozosa é a leitura sobre aquilo que já se conhece, é sobre aquilo que não apresenta qualquer tipo de dificuldade. Pelo contrário, enfim, pelo contrário, digamos, toda a literatura, ou uma grande parte, digamos dos livros, enfim, para jovens, dos livros que eles gostam, são aventuras em que eles estão comodamente em sua casa, têm que vivê-las pela imaginação e estão, enfim, estão a ler uma história onde se passam coisas que eles não se atreveriam a enfrentar. Portanto, essa gozosa em que sentido? Quer dizer, digamos, o livro tem que ser feliz, o livro tem que, tem que dar o gosto, eu costumo dizer até uma coisa que qualquer, qualquer pedagogo considera absolutamente criminosa, que é de dizer a criança cresce mais à sombra que ao sol. E o que eu quero dizer com isso é que deixemos de ter essa mania de que a criança tem que ser feliz à força. Porque quando nós queremos fazer, queremos que uma criança esteja feliz, há uma grande parte de egoísmo nosso. Porque se ela estiver contente, tire-nos uma quantidade de preocupações a nós. Ela está contente e... Mas eu também digo, às vezes, não é? Quando se uma criança está triste, melancólica, eu costumo dizer, deixá-la em paz, está a crescer. Está a crescer. A melancolia é uma coisa bonita, a tristeza também é uma coisa bonita que ajuda muito. Por isso é que eu digo que se cresce mais à sombra do que ao sol. Portanto, essa história da leitura gozosa simplesmente eu não entendo. Quando eu tinha 14 anos ou 15 anos ou o que era, estava a ler em tradução o Paraíso Perdido do Milton e que diabo de gozo é que aquilo me dava. É simplesmente a fascinação de algo que eu não conhecia, que estava para além da minha compreensão. É isso. E essa ideia de que ler algo que está acima da nossa compreensão, repito, tanto tem que ver com as crianças como tem que ver com os adultos. Porque nós lemos e felizmente sempre nos atrevemos a ler qualquer coisa que está acima da nossa compreensão imediata para que essa compreensão seja capaz de melhorar. Agora que a situação é gravíssima, realmente, porque com a leitura gozosa, com tanta literatura infantil, infanto-juvenil, para todas as idades e ainda assim, quando chega a hora, descobre-se que a criança não compreendeu aquilo que leu. Talvez porque tudo foi demasiado simples antes. Talvez. Não sei. Eu não sou, enfim, não sou especialista nessa matéria. Muito obrigada. Digamos, só... Sra. Amado, alguns dos seus livros, sobretudo a partir do ensaio sobre a cegueira, A Caverna, por exemplo, O Homem Duplicado, que já foi citado aqui também, eles tratam de um problema da identificação, a relação entre a capacidade que a linguagem, os nomes, têm de representar os seus objetos, as suas coisas. E na Caverna, isso ultrapassa a questão da linguagem verbal, ela vai para as imagens, os homens estariam, como no mito de Platão, confundindo imagem com realidade. Isso nos seus livros é muito marcante, sobretudo nos últimos livros, o problema da identificação. mas o senhor escreveu e disse ou declarou em algum momento que se nós não nos declaramos, declaramos o nosso amor a uma pessoa, não usamos as palavras, portanto, esse sentimento desaparece. E ao dizer isso, o senhor afirma uma confiança muito grande na força da linguagem, na força da palavra. E essa é uma das chaves, me parece, desses últimos trabalhos sobretudo do senhor, que é a relação entre o mundo, o real e os nossos instrumentos para atingir o real, a linguagem. Gostaria que o senhor expusesse um pouco qual o seu entendimento desse instrumental que nos foi dado como seres humanos, que é a linguagem, de acesso ao mundo. Nós temos acesso à realidade, mas os nomes das coisas são verdadeiros, se encaixam na realidade? Os nomes das coisas são realmente verdadeiros, porque nós precisamos que eles exprimam, isso é o que nós chamamos o real. O que é, o que é de facto o real? Alguém dirá que nós estamos feitos sobretudo de água, e quando os olhamos não vemos assim, tanta água, se estamos a chorar ou se estamos a transpirar, a água nota-se, às vezes, mas o corpo está, é água, em grande parte, 70% ou coisa que equivale é água. E parece que ela não está cá. Nós fazemos uma ferida, sai sangue, vemos a carne, vemos o osso e tudo mais, onde é que está a água? E contudo, ela está lá. Isso que nós chamamos o real, o mundo real, no fundo, eu creio que é uma projeção não quero dizer exatamente uma projeção, que é um termo um bocado arriscado e sou capaz de estar a dizer algum disparado. Quer dizer, o real é aquilo que os nossos sentidos permitem captar. E nós temos sentidos limitadíssimos, quer dizer, nós não podemos ver uma molécula, o microscópio pode. Nós não podemos ver o que é infinitamente pequeno, o microscópio pode. Também não podemos ver o que é infinitamente grande, se está longe, mas o telescópio pode. Portanto, nós juntamos, juntamos instrumentos para melhorar, digamos, neste caso, o sentido da visão. Eu costumo dizer até que se o Romeu tivesse os olhos de uma águia, provavelmente, quando olhasse a Julieta, diria que pela horrível tem esta mulher, que horror, não vou apaixonar por ela. É que, aos olhos de uma águia, uma pele, a nossa pele, em lugar de parecer isto, porque para alguns até é, para os nossos olhos é, pele lisa, fifurmosíssima, tensa, tudo isso, a águia veria tudo isso de outra forma. Então, neste caso, nós temos de dar nomes às coisas, mas também que contentamos com pouco, porque nós não podemos conhecer os nomes de todas as árvores, não conhecemos os nomes de todos os insetos que são centenas de milhares de insetos diferentes uns dos outros. E classificamos tudo de árvore e classificamos tudo, digamos, de bicho. Então, esse conhecimento do real, quer dizer, eu vejo um inseto, não sei que nome é que lhe posso pôr, não conheço o nome que lhe posso pôr, isso não impede que o inseto exista. Mas, no que toca à expressão de outras, digamos, de outra ordem de coisas como os sentimentos, não temos outra forma senão há quem diga o olhar eloquente. O olhar não é nada eloquente, o olhar não não é nada eloquente, o que é eloquente é a palavra. Se é certo que a partir sobretudo do ensaio sobre a cegueira há uma abordagem diferente, a questão dos nomes no romance de todos os nomes, quer dizer, o que é que é o nome, quem sou eu se não sou quem sou, o caso do homem duplicado, quando alguém é obrigado a deixar de ser quem era, mas sabe que continua a ser aquilo que foi sempre, como é que, quer dizer, tudo isso oscila, tudo isso palpita, tudo isso vibra, e a única maneira de colocar, de dar alguma ordem a esse caos, não esquecer que a epígrafe do homem duplicado é o caos é uma ordem por decifrar, está na palavra, não temos outra coisa, e é a palavra que dá sentido àquilo que, digamos que, graças à palavra, o mundo parece ter um sentido, que um romance reflita mais ou menos isso, enfim, eu direi que nesta parte última, digamos, do meu trabalho, embora não seja uma preocupação explícita, mas ela está lá, de facto, é realmente sério. Maria José de Santo André, que é professora, pergunta qual é a maior cegueira do século XXI? São todas maiores, dizer que há uma maior que outras, algumas têm consequências mais graves, mas talvez a maior cegueira deste século XXI é não sabermos aonde nos levam e não mostrarmos nenhuma curiosidade em saber, é a maior cegueira. Leila. José Saramago, você gosta de dizer que a literatura não muda o mundo e em momentos mais provocadores você diz mesmo que ela não serve para nada. Discordando um pouco do que já foi dito aqui, eu considero que a sua obra de ficção é tão engajada, tão empenhada quanto as suas manifestações pessoais de ordem política com relação à atualidade. a única diferença é que, a única e grande diferença é que na sua obra de ficção você trata de questões muito mais vastas, ancoradas na história de longa duração e quando você interfere como cidadão José Saramago, cidadão do mundo sobre a política, você trata de questões atuais, específicas ilimitadas no tempo e no espaço, embora importantíssimas. Então, a pergunta que eu queria fazer a você, porque você já sabe que de longa data essa sua afirmação de que a literatura não serve para nada, sobretudo vinda de você, me incomoda bastante, então, eu gostaria de perguntar a você se você acha, não que você mude o mundo, porque isso já seria muito grandioso, mas você considera que você tem mais ação sobre o mundo como romancista ou como pessoa que viaja e manifesta pelos jornais, por todos os meios de comunicação, as suas opiniões sobre a atualidade? Vamos a ver, se aquilo que eu escrevo tem ação sobre o mundo, saber se há dentro de 30, 40 ou 50 anos. Até 30? a ação, a influência que tenha no dia de hoje, aquilo que eu digo hoje sobre os factos de hoje, enfim, se há influência é imediata, mas também facilmente, digamos, facilmente exaurível, porque entra no caos informativo, dura 24 horas tanto e depois desaparece, só desaparece. a outra ação é, não é que ela seja intencionalmente a prazo, mas pela própria natureza da mensagem, para chamar-lhe assim, daquilo que foi expresso, o próprio meio em que se expressa o livro, evidentemente, tem uma ação imediata, de facto, mas em termos de mudar o mundo, às vezes, há leitores meus que me dizem, ah, li o seu livro, por exemplo, o ensaio sobre a cegueira e a minha vida mudou. E eu pergunto, explico-me como é que a sua vida mudou, e não podem explicar-me porquê. Alguma coisa mudou, alguma coisa se alterou, há alguma, digamos, a forma de entender algumas coisas pode ter-se modificado, aperfeiçoado por uma questão assim, ou iluminado por uma outra maneira, mas a ação no mundo, eu acho que não tem, é que é que serve, quando eu digo que a literatura não serve para nada, eu não sei se eu disse assim tão radicalmente, mas se a Leila tomou nota, é porque realmente é verdade. Dá-me vontade de perguntar para que é que serve o canto dos pássaros? Enfim, para que é que serve? Nós gostamos de ouvir cantar os pássaros e o pássaro tem uma razão particular dele para cantar, pelo menos em certas circunstâncias. Quer dizer, pode ser uma maneira de cortejar a fêmea, por exemplo, portanto, tem uma finalidade, tem um objetivo. Também, esta literatura que não serve para nada, porque não serve para... E talvez eu tenha respondido assim, porque o escritor pede-se-lhe tudo, pede-se-lhe diga o que é que você acha que devemos fazer, como se o escritor tivesse capacidade, conhecimentos, o que fosse preciso para dar, apontar uma pista, uma orientação, qualquer coisa assim, não temos, não temos. Se aquilo que dizemos não é inteligível, então não é depois quando nós falamos sobre aquilo que escrevemos que vamos tornar mais inteligível aquilo que era. Isso é... É isso que me leva... A literatura não pode mudar o mundo, não se lhe peça, não se peça à literatura. Ah, diz, mas a Bíblia também é, também há quem me diga, mas o Capital é um livro. Pois, mas não é literatura. E também mudou, 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 enfim, tornou o mundo mais compreensível nesta fase histórica, isso sim, com certeza, mas mudou até certa altura, depois deixou de mudar, alguma coisa ficou, sempre alguma coisa fica. O que é que... Esta comparação com o canto dos pássaros não é... não é... não é totalmente gratuita. no fundo é isso que fica, quer dizer, nós somos pássaros cantando. E há vezes, tal como o pássaro, cantamos para cortejar a fêmea, que pode não estar ali, que pode ser simplesmente uma página desse livro, nada mais. Sra. Amar, além do engajamento, acho que os seus livros são instrumentos de reflexão também. O senhor escolhe temas, e, por exemplo, a caverna, e discute um tema contemporâneo ali por meio dos personagens. Mas, como o senhor de certa forma definiu os limites aí de atuação política de um romance? E, para a reflexão, onde que o senhor sente que o romance esbarra? Qual é o limite do romance? Vamos ver. Eu tenho um ideal de romance, que é um romance que se tivesse deixado de ser um género para se tornar um espaço. E um romance aonde tudo fosse dar. Um romance como o mar, o oceano, e de onde desaguariam todos os rios da criação, do ensaio, da filosofia, da ciência, do drama, da poesia, tudo iria dar ao romance. Como se o romance pudesse transformar-se numa suma. Quer dizer, digamos, aquela necessidade de abranger tudo. No fundo, não sei se qualquer dos meus romances corresponde minimamente a esta ideia, creio que não, mas, pelo menos, tenho bastante claro que o romance deveria, deveríamos acabar com essa história. O romance é um género literário, mas um género literário como? Se o romance, ao longo da sua existência, enfim, foi tudo até hoje e amanhã será provavelmente outra coisa. Agora, há uma tendência minha para... Eu podia ser, creio que podia ser um bom professor, creio que sim. E como não sou, como, enfim, como não sou professor e, portanto, não posso chegar a saber se seria realmente bom, dou por mim a fazer alguma coisa de semelhante nos livros que escrevo e, em particular, nos romances. Como se eu tivesse necessidade, para que eu próprio compreenda as coisas, como se eu tivesse necessidade de explicá-las a alguém. Como se eu não... No fundo, quando eu digo, e isso já o repeti mil vezes, que, no fundo, talvez eu não seja um romancista, sou um ensaísta que não sabe escrever ensaios e, por isso, escreve romances. portanto, são ensaios com personagens. Embora tenha a impressão de que não são romances tão chatos como alguns ensaios acabam por ser. No fundo, é isso. Quando há essa velha história, porquê que escreve? Ah, eu escrevo por isto, eu escrevo por aquilo e tal. E agora, se me pergunta, eu digo simplesmente eu escrevo para compreender. E se me pergunta, e compreendeu? Não tenho a certeza, mas continuo, continuarei a escrever para compreender, consciente de que já não tenho muitos anos para chegar a essa compreensão total, se ela fosse possível. Mas, enfim, mas, pelo menos, enfim, fica, como diria o António, o António Matejado, fica o caminho andado. Mas, Sara Magla, esses seus, você fala que você persegue esse ideal desse bom romance, esse ideal de romance, algum dos seus livros, você acha que chegou, na sua opinião, próximo desse ideal de romance, dessa síntese, algum deles lhe contenta mais segundo esses conceitos? Não, no sentido, eu acabei mesmo agora, acabei mesmo agora a dizer que provavelmente nenhum dos romances, em nenhum dos meus romances, eu tentei sequer, esse ideal é, enfim, é ideal. É ideal que perseguiu. Mas, se me pergunta, não sei, talvez todos juntos, todos juntos. O ensaio sobre a lucidez caminha nesse sentido? O ensaio sobre a lucidez caminha para esse sentido? Não, não caminha nesse sentido. O ensaio sobre a lucidez é um romance profundamente político, mas não político no sentido imediato. Já se verá. Creio que vai provocar um escândalo dos diabos. Por quê? Vai provocar uma polêmica tremenda. Mas se trata de assuntos atuais? Não de assuntos concretamente. Não é o assunto, por exemplo, o assunto Iraque ou o assunto e as doze. Não, não se trata disso. Mais que o evangelho segundo Jesus Cristo, você acredita? Você está falando em termos de confusão? Eu creio que mais. Mais? Se as coisas têm alguma lógica... Sobre Cuba ou... Mais do que a declaração mais do que a sua declaração sobre a retirada de apoio a Cuba ou a sua declaração contra... Isso são questões pontuais. Sobre a Palestina. Como, por exemplo, foi uma questão pontual, fiz a minha declaração sobre a Palestina e alguma outra coisa que eu tenho visto aí. Enfim, são em relação a factos concretos. Isto não toca em nenhum facto concreto, não se falará nem da Palestina, nem do Iraque, nem dos Estados Unidos. Nem de Cuba, nem dos Estados Unidos. Não se falará de nada disso. Mas todos vão sentir-se implicados, todos vão sentir-se tocados. Quando o senhor faz uma declaração, por exemplo, como a questão a sua condenação às execuções em Cuba ou em relação à situação dos palestinos nos territórios ocupados, o senhor tem ideia da confusão que o senhor vai causar? Eu tenho ideia de que vou causar alguma confusão. Depois, se será muito ou se será pouca, isso já tem que ver com o grau de suscetibilidade das áreas atingidas. Mas, digamos, estou muito consciente de que aquilo que eu vou dizer... E não é porque o diga eu. Não é porque o diga eu. Ou, enfim, admitamos que em parte é porque o diga eu. mas é por o facto em si. Agora... Mas não é o que norteia as suas declarações? É o... Quer dizer, o que norteia as suas declarações não é a repercussão que ela vai causar ou em outras palavras. O senhor não mede as palavras dizendo, ah, não vou falar isto porque isso vai dar confusão. Não, 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 não. Nem as meço para as dizer nem as meço para não as dizer. Sim. Se acho que tenho que dizer ou devo dizer ou pelo menos perante a minha consciência me digo a mim mesmo que tu, calado, não podes ficar. Então, as consequências, o que é que pode... o que é que me pode suceder? Não, digamos, não pode suceder nada. Chamam-me uns quantos nomes feios, insultam, dizem que eu sou idiota. param de comprar seus livros. Param de comprar os meus livros, devolvem os livros rasgados, enfim, digamos, enfim, digamos coisa, enfim, uma assembleia como, por exemplo, em Boston, o ano passado, em que, em que logo a seguir, há dois anos, praticamente logo a seguir há declarações em Ramallah e era uma, enfim, era uma sala cheia de 90% eram judeus. E foi uma coisa tempestuosa, mas, enfim, não vão queimar no modo de fé e se deixam de comprar livros que, digamos, que não tem importância nenhuma. Enfim, aconteceu, no caso, no caso de Israel, que eu era, eu era o escritor mais vendido em Israel. E quando digo o escritor mais vendido em Israel, não estou a dizer que era o escritor estrangeiro mais vendido em Israel, estou a dizer que era o escritor mais vendido em Israel. Basta dizer que no mês de Março, daquele ano em que aconteceu isso, se tinham vendido, no livro de todos os nomes, três militares exemplares, o que para Israel é enorme. Num mês, no mês seguinte, Abril, depois do que eu disse, venderam-se 230, foram recebidos no meu editor livros rasgados, e na minha casa chegaram insultos de todo tipo, de todas essas coisas, mas não tem importância. Você fez algum tipo de movimentação para resgatar esse público? Você fez algum tipo de movimento para resgatar esse público em Israel? Gostaria de fazer? Não, não, eu não faço nada. Há uma coisa que eu não faço, nunca respondo a um ataque. nunca comento uma crítica que se me faz. Mesmo que ele aborreça profundamente, mesmo que te aborreça profundamente, você não... Mesmo que me aborreça profundamente, de mim não nasce nunca uma polémica. Por quê? Porque não vale a pena. Não há nenhuma polémica que valha a pena. E por uma razão muito simples, é que nenhuma polémica até hoje terminou com um deles a dizer você tinha razão. nem uma só acabou. Acabou dessa maneira. Pode ser um gozo para os leitores ler um, ler depois o que diz o outro, os insultos, as desqualificações, as insinuações mais ou menos torpes, as ameaças de contar a verdade. Ah, eu sei, eu sei o que você sabe que eu sei e tal, essas coisas todas. A carta escondida. Tudo isso é um pouquinho repugnante, pelo menos do meu ponto de vista, e eu não respondo a um ataque de qualquer tipo. Matou a avó, não é certo, eu não matei a minha avó, mas que o digam não me importa rigorosamente nada, não respondo. Mesmo em relação, eu queria voltar nessa questão porque eu sei que até há pouco tempo atrás te incomodava muito a questão da censura do Evangelho segundo Jesus Cristo em Portugal, que ele, de certa forma, lhe levou para o exílio voluntário em Lanzarote. Você perdoa esses detratores, você guarda a magua dele, você nunca quis responder a eles, por exemplo? Não, eu não respondo, quer dizer, eu não respondo e perdoar, eu sou capaz de perdoar uma infinidade de coisas, mas também sou capaz de um rancor eterno. Nesse caso, é rancor ou a perdoar? Um rancor eterno, que não é rancor, evidentemente, que a palavra é demasiado forte, é simplesmente não esquecer aquilo que me diz. Sr. Amago, eu sou uma pergunta aqui a respeito novamente do Evangelho segundo Jesus Cristo. O senhor, um dos momentos surpreendentes do livro é quando, então, se vê como se poderia aqui, eu cito o senhor, negociar com o diabo sobre o mal. Essa expressão, negociar com o diabo e o fato em si, mas particularmente o negociar, me chamou a atenção, tanto mais que o senhor utiliza novamente essa expressão da sua peça, o que farei com esse livro quando Luís e Camões retornam das Índias para negociar, entre outras coisas, a publicação dos Lusíadas. Então, eu pergunto, haveria negociações possíveis referentes à globalização de uma certa forma irreversível na qual nós vivemos? Negociações, nessas negociações, quem seriam os parceiros? Negociações, neutralizações, quem seria o diabo? Quem seria o benefício? Convenceu-los a serem bonzinhos, é isso? Não, quem sabe, uma atitude, uma atitude, o senhor realmente tem surgido radicalmente contra essa globalização. Então, qual poderia ser o tipo de resistência à globalização, uma vez que ela parece ser irreversível, não é? Ela não volta atrás, nós não vamos voltar à época global? Não voltar atrás, eu não vou voltar atrás. Então, qual seria uma atitude possível, eu pergunto, de negociação? seria uma atitude de negociação? Negociação como? Mas aqui, vamos lá. O senhor disse, as corporações agora estão em conta do mundo. As corporações económicas e financeiras acreditam que estão dispostas a negociar, seja o que for. Claro que não estão dispostas a negociar. E não estão dispostas a negociar porque nem sequer necessitam. Têm um intermediário que se encarregará de apagar os fogos, mais ou menos, que se manifestem aqui à lei. E esses intermediários são os governos nacionais. Quer dizer, os governos transformaram-se em comissários políticos do poder económico. É um qualificativo, talvez um pouco brutal, que eu uso muito conscientemente, porque a expressão comissário político tem uma história, sabemos, pois então eu aplico-a à atuação dos governos atualmente em relação ao poder económico. E levanta uma questão fundamental que nós não nos atrevemos a enfrentar-nos com ela, que é a questão da democracia. Não podemos continuar com esta fantuxada, ou sequer um termo mais delicado, com esta fachada, rima, que é de continuar a chamar a democracia algo que não tem nada a ver com a democracia. Vivemos num regime plutocrático, o governo dos ricos sobre os pobres. É isto, com uma, com um sistema que podemos chamar representativo, mas politicamente representativo e só aí, limitado, limitado no seu alcance. porque nós podemos fazer tudo até um certo ponto. Podemos ter um governo, elegemos um governo, o governo é eleito com os votos dos cidadãos. A partir, daí para cima, não podemos chegar. E daí para cima é que está o poder efetivo. portanto, continuar a chamar a isto de uma democracia, fazer de conta que isto é uma democracia, ser cúmplice de facto da mascarada em que toda esta, em que tudo isto se transformou. Os mídias, os partidos, toda a gente, toda a gente, enganada, enganada exatamente como aquelas pessoas que estavam na caverna, na caverna do Platão, olhando para aquelas sombras e dizendo esta é a realidade e nós não fazemos e nós vemos uma sombra na parede e dizemos olha a democracia e não é mais que uma sombra. E como reformá-la? Como reformar esse modelo? O senhor disse que os direitos humanos, a obediência aos direitos humanos bastaria há uma incompatibilidade radical definitiva entre a globalização e os direitos humanos. A globalização não suporta os direitos humanos. Como é que pode suportar os direitos humanos? São excludentes, totalmente. São excludentes. Sim, pois isso está mais claro como. Enfim, como é que nós saímos disto? Eu acho que necessitamos um debate sobre a democracia, um debate mundial sobre a democracia. Vivemos numa época em que se pode discutir tudo. Tudo. Mas discute-se tudo, o meio ambiente, a homossexualidade, isto, aquilo, aquilo, outro, discute-se tudo. Há uma coisa em que não se toca. Como se fosse um dado adquirido de uma vez para sempre, como uma vegetal, uma vegetal que está aí, enfim, em pós, para que, não, 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 digamos, não, antigamente representava-se, enfim, a república com uma senhora com uma coisa aqui, com uma bandeira aqui, quase sempre com um seio à mostra, ou quase, não sei porquê que havia de ser assim. e agora como é que, enfim, como é que representamos a democracia, nem sequer a representamos, ou então tem, tem uma imagem simbólica, universal, que é a estátua da liberdade, digamos, em Maratã. Aí está a representação da democracia. E toda essa parafernália, todo esse discurso, a palavra democracia aparece, é pronunciada, escrita, milhões de vezes todos os dias, como se fosse um facto, e não é um facto, e não é. Então, se você quer fazer qualquer coisa, se você quer fazer qualquer coisa, é isso, vamos discutir esta coisa. Saramago, em cima disso, o Rinaldo ia perguntar como é que se renova a democracia, o Lula, o Lula representaria, por quem parece que o senhor nutre uma simpatia, o governo Lula, seria um componente renovador da democracia, que o Rinaldo pergunta, poderia ser, ou a gente, é muito pequeno para pensar nesses termos? Qualquer pessoa, pode ser, evidentemente, se nós começarmos todos, desde os presidentes, aqueles que não são presidentes, a preocupar-nos com este facto. Na defesa também, não vamos esperar que apareça aí um homem providencial, que seja ele o Lula ou qualquer outra pessoa, dizendo, ah, eu, na estrada de Damasco, eu descobri esta coisa, e portanto vamos lá, e tal. Não, na estrada de Damasco, se existe neste caso, é uma estrada que tem que ser percorrida por todos nós, e tem que ser percorrida por todos nós em direção à consciência de que não podemos aceitar que nos continue a enganar. Ah, vem sempre com essa história, ah, é o melhor dos sistemas possíveis. Pois, mas essa afirmação não é tão inocente quanto parece. é porque quando nos dizem é o melhor dos sistemas possíveis, de alguma forma estão a impedir-nos de tentar encontrar alguma coisa que seja melhor. Já é o melhor dos possíveis, portanto contentemos-nos com isso. Não, não devemos contentar-nos. Ou, ou, então, o que é isto? O que é que eu, o que é que eu vou fazer pondo um voto na... e não estou evidentemente a convidar as pessoas à abstenção, não, não é disso que se trata. O que é que eu, o que é que eu faço com um voto que vai eleger um governo supondo que o meu voto serve para isso? Nunca aconteceu que o meu voto tivesse, 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 tivesse um governo que aconteceu. Imagina, mas imaginando que poderia suceder. Quando eu sei de antemão que ele vai fazer o contrário, em primeiro lugar, vai fazer o contrário daquilo que me prometeu. Isso mesmo. E em segundo lugar, vai fazer aquilo que outros vão querer que ele faça. Com alguma exceção, de vez em quando, pode não acontecer, mas no global, pois a política mundial é determinada e cada vez o sabemos melhor pelas corporações industriais e financeiras. Renato Barbieri, de Brasília, que é professor, pergunta se a relação entre Brasil e Portugal satisfaz o senhor. Não, não satisfaz, claro que não. quer dizer, e além disso, como é que, digamos, como é que, como é que poderíamos ver uma relação satisfatória, que fosse minimamente satisfatória. Pode dizer-se que é minimamente, minimamente satisfatória, digamos, uma vez que não há conflitos, à vista, não é? mas acontece-se que Portugal está onde está, portanto, e mais integrado, não... Uma jangada ancorada na Europa. Enfim, vamos lá ver, aquilo que deveria interessar mais a Portugal, e não é só o caso do Brasil, é também a África, é justamente onde, tanto quanto eu sei, e que creio saber alguma coisa, é justamente onde a política de diálogo, de encontro, de trabalho em comum, não é simplesmente o diálogo. Trabalhar em coisas que interessam um país e outro, e trabalhar juntos, não acontece, não acontece com os países africanos, de língua portuguesa, nem acontece com o Brasil. E também que o Brasil tem muito mais em que pensar, tem os seus próprios problemas, tem o seu próprio projeto, tem ideias sobre o futuro. Nós não temos ideias nenhuma sobre o futuro. Se alguém for perguntar ao governo português o que é que pensa sobre este país para 10, 15, 20 anos, 30 anos, podem dizer-lhe qualquer coisa, mas que isso corresponda a uma ideia clara, a um objetivo claro, não vale a pena esperar nada, nesse sentido. E tem-se visto que, de facto, a relação, enfim, a relação Portugal-Brasil, pelo menos do ponto de vista de Portugal, parece-me a mim, não é qualquer coisa em que estejam muito preocupados, mas a situação é pior ainda quando nós pensamos na comunidade dos países de língua portuguesa. Enfim, uma ideia generosa do embaixador José Aparecido, que não teve futuro, que se arrasta de uma maneira absolutamente lamentável, que se transformou numa, digamos, num aparelho burocrático, que faz tudo quanto pode para justificar a sua existência como tal, e resultados práticos não se vêem, não se vêem. por outro lado, como todos, enfim, na crise atual, todos os orçamentos que têm a ver com a cultura são reduzidos em toda a parte e, portanto, também em Portugal e, provavelmente, também no Brasil, embora, no que se refere à educação, tenha informações daqui que realmente me apresentam o Brasil fazendo coisas impensáveis noutros lugares. então, creio que a nossa relação Portugal-Brasil vai ser sempre esta, nunca passará disto, não há nenhum motivo para hostilidade, uma relação hostil, digamos, mas também não há nada que se possa dizer pois isto tinha que acontecer porque realmente temos a mesma língua, temos uma história comum, etc, etc, porque isto já não vai só com a língua nem vai com, digamos, com essa questão que chamamos de história, vai com os interesses comuns, quais são os interesses comuns que podem juntar Portugal e o Brasil? Não há, não os vemos, interesses comuns, digamos, o que é que interessa, digamos, a este país aqui? Interessa a América, interessa a América, é na América que o Brasil é um grande, será um grande país da influência que, digamos, que pode vir a ter, que papel joga ou que papel desempenha Portugal aí? É o avôzinho que lá está do outro lado do mar. E no campo da literatura? E pouco mais. No campo da literatura? No campo da literatura, se houver aqui eleitores que se interessem por aquilo que nós fazemos, lá, estupendo, mas isto também não muda o programa. E usar, hoje, eu creio que o senhor é mais lido aqui do que lá? Não, isso é uma valela. Uma valela? Não, isso é uma valela. Eu sou muito lido aqui, evidentemente, mas então iríamos dizer que eu sou mais lido... Bem, vamos lá ver. Se assim fosse, tinha algum sentido, porque, enfim, por razões de ordem quantitativa. Portugal tem 10 milhões de habitantes, ou seja, tem 170 milhões. se isto fosse na proporção, claro que aqui teria muito mais leitores. Eu tenho mais leitores em Espanha do que em Portugal, porque em Espanha são 40 milhões, e em Espanha leem muito, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Mas é natural. Imagina que eu era natural do Liechtenstein, ou do Ducado de Luxemburgo, e que me tornavam um escritor conhecido e tudo mais. Evidentemente que venderia sempre mais livros em qualquer país estrangeiro do que no meu próprio país, que era o Liechtenstein. Não, quer dizer, vende muito, quer dizer, vende, compram-se um livro, e vêm-se. O Memorial do Convento fez até hoje qualquer coisa, como 500 mil exemplares. E é um livro que foi publicado em 1982, portanto, passaram 20 anos, e o livro continua vivo como se tivesse sido publicado agora mesmo. As gerações que vêm, e em 20 anos já há pelo menos uma geração nova de leitores, portanto, não vão agora, não vamos agora dizer que, não vamos agora aqui castigar, castigar o leitor brasileiro. Digamos, o meu próprio país, que não só está nessa situação, como também, não me leia também. Não é tanto assim. Ainda sobre essa questão em relação ao Brasil-Portugal, tem sido muito comum aqui no Brasil que filmes portugueses sejam exibidos com legendas em português do Brasil. Você acha que isso é apenas mais um sinal de que, pelo menos no plano cultural, o abismo só tende, parece a aumentar entre os dois países? Eu fui o primeiro leitor, perdão, eu fui o primeiro escritor, pelo menos nos últimos 20 ou nos últimos 30 anos, fui o primeiro escritor português a dizer ao meu editor brasileiro, ou publica aquilo que eu escrevo ou não publica. Ah, é que não sei o que, a sintaxe, isto e aquilo e não sei o que, não me importa, eu tenho direito à integridade do meu texto, onde quero que, evidentemente, que se o livro é traduzido para outro idioma, tenho que me sujeitar àquilo que é natural, e evidentemente alguma coisa se perde, alguma coisa se ganhará, não sei, não vamos discutir isso. Agora, num país que fala a minha língua, que escreve a minha língua, que pensa, que pensa com as palavras da minha língua, não aceito, não me revejam o livro, não façam outro livro, não ponham o presente depois do verbo ou o verbo depois do presente. Ah, mas porquê que você não deixa ele? A minha resposta é simples, muito simples, porque eu quero ler os escritores brasileiros como escrevem, e não admito que os atualizem ou que os reformem ou que os renovem ou que façam o que quiserem para pôr esses livros como uma espécie de caldo requentado que, digamos, que saiu dali, enfim, com a natureza da sua própria vitalidade, de caldo, e que eu vou requentar ali para que a digestão do leitor daquele lado... Que é o que acontece em Portugal, os livros lá são... Os livros brasileiros, os livros brasileiros publicados em Portugal, invariavelmente, ou quase todos, passam por uma revisão para ser adequada ao vocabulário de Portugal. Alguns sim, mas isso é porque eles... É porque, enfim, eu não tenho que estar aqui, digamos, a dar sentenças sobre aquilo que se faz ou se deve fazer. Simplesmente, não aceitem isso. Esperança. Não aceitem. Quer dizer, eu... 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 Agora mesmo me chegou a casa, eu já o tinha lido antes, agora mesmo me chegou a casa o livro do Chico Buarque. Tudo a pé. E não passe pela cabeça de ninguém por aquele livro em Portugal, em português de Portugal. É completamente impossível. Completamente impossível em tudo, em tudo, em tudo. Não... Se o fazem, escrevem outro livro. Quer dizer, é um pouco ridículo. Então, vamos ver agora o que é que se passa com os escritores moçambicanos e os escritores angolanos ou de Santo Meio Príncipe ou de onde quer que seja. Têm a sua própria linguagem. Vamos traduzir tudo e, quer dizer, vamos... Vamos... Vamos reescrever os livros deles. Não, senhor. Temos a obrigação qualquer de nós, português, brasileiro, moçambicano, ou quer que seja, de ler os livros escritos nestes países, tal como isso não sabem, ponham um glossário no final, que não tem importância nenhuma. Ponham um glossáriozinho no final para explicar as coisas que a gente não sabe e as coisas que estão... Há muita coisa que está no dicionário. Agora, completou-se em Portugal a publicação do dicionário do Weiss, do António Weiss, e temos aí um dicionário magnífico, na minha opinião. Por que que... encontrei uma coisa que não consigo entender como é que passou aos lexicógrafos, aos rexic... Ecólogos. Dizendo, olhando para a palavra, consultando, no dicionário do Weiss, a palavra ósga, a definição que dá é esta, lagartixa. Uma ósga não é uma lagartixa. Nunca foi uma lagartixa. ósga... Vejam... Vejam... Leila, vejam no dicionário do Weiss. Procure ósga e encontrará, surpreendentemente, lagartixa. Não se parecem, fisicamente, para dizer assim, não se parecem... do... digamos, do ponto de vista da mentalidade, não se parecem. A ósga é um animal com as patas que se agarra às paredes e tal coisa que a lagartixa não pode... É que em português não tem. Em português e brasileiro... Isso está lá. Isso está lá. Eu vou ter que escrever, não sei a que instituição... Sei, claro. Sei qual é. Dizer, vocês façam favor de rever isso, porque uma ósga não é uma lagartixa. Mas, enfim, o dicionário do Weiss é um grande dicionário... Dizendo. Por que o senhor se rebela contra a sintaxe? Me dá uma pontuação. Não, eu não... Ou construiu uma própria. As minhas rebeliões, se eu as tenho, vão noutra direção e não exatamente nessa. O que acontece é que... O que acontece é que... A partir do levantado do chão, que foi aí que começou tudo, eu descobri que... Em primeiro lugar, descobri que a fala é muito mais expressiva... Dinâmica. Mais dinâmica que a escrita. Mas também é certo que se eu não tivesse... Se eu não tivesse escrito o Levantado do Chão, se fosse outro livro em vez do Levantado do Chão, provavelmente isto nunca aconteceria. E a questão aqui tem que ver, por um lado, com aquilo que nós chamamos oralidade, e, por outro lado, tem que ver com aquilo a que... Não tenho muito a certeza que a palavra existe, mas se não existe, passa a existir com a auralidade. Que a palavra... Da audição. Exato. Que a palavra destina-se a ser ouvida. Uma palavra escrita é uma palavra morta, embalsamada. Morta não, está ali... Conjada. Como uma crisálida à espera que a voz a desperte. Então, quando eu estava a escrever o Levantado do Chão, e comecei a escrevê-lo acatando todas as normas possíveis e imagináveis, e, de repente, sem pensar, sem ter sido o resultado de uma reflexão minha, foi qualquer coisa de espontânea que saiu. Na altura da página 20 e tal, passei a escrever assim. E passei a escrever assim por duas ou três razões. Uma razão é que a forma canónica para chamar-lhe assim com que nós escrevemos é uma convenção. É uma pura convenção. Não é mais nada do que isso. A segunda é a de que os sinais de pontuação são... Não diria em todos os casos. E, às vezes, para que isso aconteça é preciso forçar um bocadinho a frase, para que a frase consiga dizer, sem que lá esteja, o sinal de pontuação necessário aquilo que o autor quer, efetivamente, expressar. Não sequer temos o ponto de interrogação no início, como se espanhava. Não, 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 não. Não há nada disso. Não há nada disso. Não há nada disso porque se o leitor aceita a proposta que o autor lhe faz e eu compreendo. Enfim, digamos, quando o Otá do Chão foi publicado e começou a ser lido, as pessoas ficaram completamente desconcertadas como é que isto se lê. e eu tive a ocasião a um amigo que exatamente me dizia mas eu não consigo passar da segunda página, não entendo nada e eu disse, olha pá, lê em voz alta porque, digamos, está aí e se nós estamos aqui há uma hora e meia quase a dialogar, não se viram sinais de interrogação, nem de exclamação, nem de reticências, nada passou por aqui. nem o famoso trabeção no diálogo. Trabeção. Por que o trabeção? Por que é que eu não posso pôr depois da Leila falar ou de você falar não posso pôr uma vírgula e aparecer eu a falar com a maístola que me pertence a que tenho direito respondendo ou exparecendo aquilo que me perguntaram. E ao fim disso ponho outra vírgula para que aqui o Reinaldo de Gama entre com aquilo que tem para dizer. Se o leitor entrar neste jogo digamos no fundo há jogos de cartas que têm as suas regras. Portanto admitamos que isto é outro jogo e o que tem as suas regras também não é, digamos não é arbitrário. E além disso há algo mais e é a última é a última é talvez a última razão não sei se é mais importante ou não é que tem que ver com o ouvido. Com o ritmo? Não, não não tem que ver com o ritmo tem que ver o ritmo é a palavra que realmente surge sempre mas não é outra coisa. no fundo é o compasso digamos a frase avança como 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 com a música como uma música avança 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 assim não é um ritmo o ritmo o ritmo é uma coisa completamente completamente diferente e então é nesse sentido isto pode parecer anedótico mas a Leila ou já ouviu e se não ouviu vai achar graça é que há momentos em que eu já disse tudo aquilo que tinha para dizer mas a frase ficou com o compasso no ar ficou assim suspensa e então aí junto mais três ou quatro ou cinco palavras que não acrescentam nada àquilo que já estava dito para que o compasso caia um, dois, três não pode ficar aqui tem que vir aqui e essas três palavras servem só para isso não servem para mais nada portanto esse sentido musical do texto que depois encontra a sua tradução direta se o texto é lido em voz alta isso é eu como vou dizer não preciso dos sinais de pontuação para coisa nenhuma e só um mestre como você pode fazer isso ou como Guimarães Rosa que pode partir da oralidade porque quando você diz que toda toda palavra escrita é para ser acordada pela voz vale para todos os bons escritores mas para alguns vale mais porque são alguns que partem de uma de uma de uma oralidade musical e aquilo que você disse de o conselho que você dá de que se leia em voz alta é absolutamente verdadeiro e é verdadeiro também com Guimarães Rosa que de certa forma é mais difícil do que do que você à primeira vista mas o grande sertão veredas dito como dizem os os grupos mineiros que dizem o grande sertão absolutamente compreensível ganha um grau de inteligibilidade facílimo é porque é o ritmo e só como uma anedota quando eu dei aula na França uma época em curso de literatura portuguesa e brasileira os professores de língua queriam tirar os seus textos do programa porque era um mau exemplo para os alunos franceses que estavam aprendendo português que não aprendiam pontuação e aí eu fiquei muito irritada e disse então deem como exercício pontuar os textos do Saramago é porque é tão perfeita a pontuação a pontuação virtual dos seus textos é tão perfeita que pode ser dado como exercício se o professor de língua quiser para pôr os travessões servia para a negativa final Saramago depois do ensaio a partir de ensaio sobre a cegueira a sua obra dialoga muito fortemente com Kafka me parece eu gostaria de saber se o senhor sente um peso uma angústia da influência desse autor claro que não essa é a mesma pergunta que você fez em 97 é que agora significa que não se convenceu não me convenceu e assim é que até em 97 existiam alguns tantos livros agora de lá isso não mudou aliás muito pelo contrário isso se acentuou me parece esse diálogo com o Kafka eu não sei se há um diálogo com o Kafka naturalmente não do ponto de vista estilístico não um diálogo consciente não há nunca estou a pensar no Kafka nunca pensei quando escrevi o ensaio sobre a cegueira que talvez se possa dizer que sim pensar mais por uma questão digamos daquilo que chamamos o ambiente criado na narrativa do que verdadeiramente por outra coisa e quanto mais leio Kafka e leio muito e leio muito mais vejo mais noto as distâncias que são em primeiro lugar as distâncias de gênio evidentemente mas mas outras há um há um uma espécie um tipo de escrita burocrática em Kafka por isso que eu falei que não é no estilístico porque o estilo naturalmente são água e vinho como o Kafka escreve e como o senhor escreve são completamente diferentes sim sim claro do ponto de vista digamos do estilo não há nada não tem nada a ver agora o que tem talvez que ver é isto é essa espécie de de interrogação do nada que no fundo é aquilo que eu creio que o Kafka faz está consciente do que o que tem ali é nada nada é nada é o suficiente para ser visível nada é o suficiente para ser consciencializado não é o castelo não é não é o processo não é digamos a metamorfosa ou a transformação como agora se diz que deve que tem que deve ser também não é os fragmentos digamos do outro romance o desaparecido que chamaram América quer dizer nada nada daquilo no fundo é real quer dizer por muito que se diga o processo é praga praga não tem nada a ver com não tem nada a ver com praga praga não é identificada o que há aí é uma criação nova é uma espécie de é uma sobreposição literária sobre algo que efetivamente pode ter contactos com uma realidade concreta mas que é outra coisa que é sempre outra coisa agora diálogo com cáfrica no sentido de que da pergunta que diálogo é isto onde é que nós vivemos que estamos aqui a fazer que lógica tem viver o que é que significa ser um ser humano só uma curiosidade quem é o outro quem sou eu afinal de contas que é o tema central do homem duplicado não é quem é o outro a pergunta ali que está é quem sou eu então isso pode encontrar-se no cáfrica mas também pode-se encontrar só uma curiosidade em cima do que o Rinaldo lhe perguntou há um conto seu se me perdoa não vou lembrar o nome está no livro objeto quase que é o sujeito dentro de um de um carro preso dentro de um carro isso não foi apesar das diferenças estilísticas que o Rinaldo diz isso não foi diretamente inspirado em cáfrica você estava bafejado ali pelo cáfrica foi intencional isso eu não recordo o título do conto mas me impressionou chama-se embargo isso chama-se embargo e esse conto nasceu numa época e por altura dos anos setenta e algo setenta e cinco setenta e seis em que os países árabes fecharam a torneira dos pipelines e o mundo ocidental viu-se às aranhas com o problema digamos do abastecimento da gasolina e nasceu nessas circunstâncias mas é kafkiano totalmente é kafkiano mas vamos lá ver se nós procurarmos bem já havia romances kafkianos antes do kafkiano com certeza com certeza eu vou fazer uma outra relação que não sei se faz sentido imagino que o senhor conheça a obra que é do escritor argentino Ernesto Sábato que tem um informe sobre os cegos não tem nada a ver quem leu sobre heróis e tumbas e quem leu digamos essa parte do romance que se chama o informe de cegos nada tem a ver com o ensaio sobre o cegueiro rigorosamente nada enfim isso é a mesma coisa que eu ter escrito uma história de uma história de amor e alguém dizer mas olha que o Shakespeare fez uma obra que se chama Reboio e Julieta e que é que neste caso não tem nada a ver curiosamente quando eu estava a escrever esse livro como há pessoas muito espertas muito vivas quando eu estava e eu disse em que é que consistia numa entrevista qualquer estava a escrever um livro houve alguém que disse ah bom isso já isso já o Sábado fez não tinha lido aquilo que eu tinha escrito nem talvez o que eu sabe mas como quem sabe bom eu admito que tivesse lido o de Sábado portanto não sabia em que ponto haveria coincidências ou não coincidências com o texto do Cáfego mas já estava a dizer que o Cáfego que o Sábado que o Sábado já tinha feito enfim não tem não tem o Evangelho também já tinha sido escrito o Evangelho quatro vezes Vidas de Cristo nos últimos nos últimos cem anos são qualquer coisa como seiscentas escreveram seiscentas Vidas de Cristo nos últimos cem anos o Sábado como você explica que essa sua prosa que é que tem uma pontuação especial que a gente já discutiu que discute questões filosóficas retoma autores como Platão Plauto e outros busca intervir na realidade e tal tenha ficado tão popular vendo 500 mil exemplares em Portugal é fácil muito fácil de explicar porque os leitores são muito inteligentes os leitores são muito são os leitores são realmente muito muito mais inteligentes do que aquilo que nós e sobretudo e aqui nem sequer se trata de serem mais mais inteligentes ou não trata-se que se lhes propõe alguma coisa enfim alguma novidade sempre relativa porque eu não inventei nada isto já isto já se fez são capazes se lhes interessa aquilo que o autor está a dizer a forma como o está dizendo não será obstáculo e curiosamente num país tão conservador nessas matérias como é os Estados Unidos porque o é eu acho que sim pois uma das melhores críticas que eu tenho no mundo é da crítica norte-americana que não se preocupam nada rigorosamente nada com o facto de haver pontuação ou não e vão aquilo que o autor quer dizer e no fundo isso é o que interessa porque se a forma como está escrito serve o objetivo então melhor agora se quiserem eu posso escrever um livro contra versões pontos de interrogação digamos ninguém está pedindo nada nosso tempo está acabando eu vou fazer uma última pergunta que é uma pergunta que o senhor já respondeu várias vezes eu sei que isso às vezes é uma uma porrinhação para quem tem que responder sempre as mesmas perguntas mas para o entrevistador às vezes é uma obrigação fazê-las eu sei que o senhor diz que certamente não é a motivação de vender mais livro que faz com que o senhor tenha tanta movimentação pelo mundo e tantas vezes se disponha a dar conferências fazer noites de autógrafos participar de palestras e até de entrevistas como é o caso do Roda Viva onde o senhor está felizmente para a nossa alegria pela terceira vez mas a minha pergunta é a seguinte também tenho a impressão de que nada o incomoda nesse ofício quer dizer nesta parte do ofício que é um pouco do cidadão muito do cidadão do Zé Faramago mas certamente um pouco do escritor Saramago quer dizer funciona o senhor gosta dessa atividade posso gostar umas vezes mais outras vezes menos mas tenho com tudo isso uma relação de de profissionalidade quer dizer o mundo em que vivo é este tenho leitores além disso e talvez o mais importante de tudo é o tipo de relação que eu tenho com os meus leitores ou os meus leitores têm comigo que além de ser uma relação de estima literária tenho razões para pensar que é uma relação de estima pessoal e isso implica implica uma responsabilidade uma atitude da minha parte que é a de não decepcionar as pessoas não me considero com o direito de dizer não em circunstâncias em que o mais natural seria dizer sim quando mais não fosse por simples reconhecimento por simples gratidão pode dizer-se que isto não é assim que geralmente que as coisas funcionam eu não sei se é assim se não pelo menos as coisas comigo são assim mas se eu dou o caso dou exemplos como este por exemplo a apresentação do homem duplicado em Buenos Aires fez-se no Teatro Colom pela primeira vez se apresentou um livro no Teatro Colom no Grande Teatro de Ópera que é um dos três ou quatro mais importantes teatros de ópera do mundo quatro mais de quatro mil lugares e o teatro estava cheio 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 até 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 o até o galinheiro e fora ficaram provavelmente mais de mil pessoas que não puderam entrar e eu não posso torcer o nariz e dizer não enfim não vai me preocupar com isso está bem leiam o que é preciso é que comprem e que leiam e tudo mais não vou 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 porque vou entrar no palco do Teatro Colom vou olhar para toda aquela gente quatro mil pessoas vou sentir uma emoção que não é traduzível por palavras e posso dizer a mim mesmo vales alguma coisa e serves para alguma coisa muito obrigado pela sua entrevista como sempre aqui no Roda Viva todas as perguntas que foram encaminhadas ao programa serão endereçadas ao senhor para que o senhor tome delas conhecimento eu desejo que o senhor volte ao programa mais vezes nós estamos às ordens com muita alegria e talvez eu responda diretamente a alguma dessas perguntas está certo muito bem eu agradeço aos meus entrevistadores meus companheiros aqui de bancada é você que está em casa e